Bolsonaro é um psicólogo, gente, um psicólogo do mal, talvez ele até se saísse bem se estudasse, porque ele tem o tino para psicólogo do mal, ele tem o tino para a corrupção das pessoas, ele conhece as partes baixas dos seres humanos, é claro que ele é muito burraldo, muito inculto, cabeça dura, mas ele é do meio, 30 anos de congresso nas partes baixas, no submundo do congresso, no chamado baixo clero, diferentemente de outros do baixo clero, Bolsonaro tem ideologia, ele é obcecado no sentido de vencer aquilo que ele chama de comunistas, mas no fundo, no fundo é vencer a civilização, a civilização o incomoda demais, porque ela traz regras de convivência insuportáveis para ele, regras de performance, inclusive performance sexual, em todas ela perde, ele perde, então ele precisa derrotar estas regras, ele precisa deteriorar a república, mas para que ele faça isso, ele precisa antes de tudo, conquistar as pessoas, para que elas exponham cada vez mais aquilo que há de mais, mais abjeto nelas, quando o Bolsonaro começou a perceber que ele tinha um partido, o partido do Bolsonaro, um partido do Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro começou a mostrar para ele que isso é o fato que ele tinha, ele passou a fazer reuniões, reuniões, no Planalto, meio que formais e informais, trazendo para a tese da imunidade de rebanho, E para o combate às esquerdas, para o combate a tudo aqui civilizado, um discurso que atrairia aqueles que estavam procurando, antes do que afinidade ideológica, estavam procurando emprego. É, é aí que Bolsonaro acertou. Zanotto, quem que é Zanotto? É um ninguém, é um Zé Ninguém. Quem que é Yamaguchi? Outro Zé Ninguém. São pessoas que, apesar de vários títulos ostentados por elas próprias, nos locais de trabalho, são fracassados. Yamaguchi não pode clinicar no Albert Einstein. Zanotto é tido como um párea na USP. Só fala bobagem. E Terra? Terra nunca foi um deputado brilhante. Muito menos aquelas figuras olavetes todas que Bolsonaro importou exatamente da lama. Aliás, um processo de recrutamento de quadros muito parecido com o do Hitler e de todos os fascismos tradicionais. A mão de obra que se oferece, que tem títulos, mas que não funciona dentro do registro das instituições normais, porque é gente fracassada. E Bolsonaro foi arregimentando, arregimentando, e os próprios irmãos Weintraub eram isto, dois fracassados. Aquele bando de gente ali era o verdadeiro governo de Bolsonaro, principalmente para a saúde. Zanotto agora diz que nunca propôs gabinete paralelo nenhum, nem governo paralelo nenhum, nem ministério paralelo nenhum. Não, é claro que não haveria uma porta escrita, né? Ministério paralelo da saúde. Haveria só o quê? Haveria só a ganância daquelas próprias pessoas para virem ouvir de Bolsonaro o quê? Diretrizes genéricas. E aí elas entusiasmadas dariam a base científica e operacional para aquelas ideias genéricas. E há todo dia uma reunião aqui e acolá para que todos se imaginassem ministros da saúde. Ou possíveis empregados do governo. Era a chance. E eles foram. E foram se elameando, elameando, elameando. E a cada dia a mais tentando defender aquilo que Bolsonaro defendia, do ponto de vista que eles já sabem que poderia ser científico. E se entusiasmaram consigo mesmos. E foram se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. Bolsonaro fez a mesma coisa com os militares. Ali, ele nadou de braçada. Ele conhece a psicologia de cada um. Você já imaginou, Bolsonaro, o quanto ele ri do Heleno? O quanto ele ri do Mourão? O quanto ele ri de todos os generais? Porque ele sabe. Ele esteve lá. Ele sabe que eles são infantis mais do que ele. Ele sabe que eles são infantis mais do que ele, Bolsonaro. Ele esteve lá. Pensa bem. Alguns de vocês teriam orgulho de pôr uma roupa verde com pedaços de lata no peito e bater contorno e fazer continência. Quem que faz isso, gente? Só gente anormal faz isso. Só gente que é debilóide. Que põe um dedo na testa fazendo assim, ó. Bater no coturno. Você já imaginou você, ao invés de pôr uma camisa e tal, você pôr uma roupa verde, verde musgo, e encher de lata pra ir numa cerimônia vestido de palhaço. Vestido de palhaço. Porque aqui eles se vestem de palhaço. Então só o tipo da pessoa que se submete a isso já fornece toda a psicologia pro Bolsonaro. Gente vaidosa, mas dentro de uma vaidade, digamos assim, caipirosa. Caipirosa. Não tem senso de ridículo. Não tem nem estética. Aí, Bolsonaro foi do mesmo modo, fazendo reuniões, reuniões, chamando pro emprego, chama ali, chama aqui. Deixa o convite por conta de outros, pra que ele não se responsabilize. E foi corrompendo também todo o exército. Mas nem o exército, nem o grupo de pseudocientistas, foi corrompido diretamente. Eles foram se oferecendo, se oferecendo, se oferecendo, e foram pedindo, pedindo para serem corrompidos. Até o momento que eles puderam, todos eles, abaixar a cabeça pro Bolsonaro e concordar com a não punição do Pazuello. Do mesmo jeito que do lado de lá, os pseudocientistas, todos eles, abaixaram a cabeça pro Bolsonaro. E seguiram defendendo a cloroquina, o tratamento precoce e um monte de outras bobagens, até se afundarem todos, na mesma lama do bolsonarismo. Bolsonaro corrompeu os dois lados. Só não precisou fazer isso com o terceiro lado, porque esse lado, que é o pilar evangélico, os pastores nasceram corruptos e nem precisaram se oferecer. Eles já eram do meio, dado que Micheque é que os garante. Mas havia um polo que não se relacionava com o Bolsonaro. Havia um polo que bancava Bolsonaro, mas não ia em reuniões. E era justamente o polo econômico, o chamado Grupo dos Duzentos. Todos eles, nada a ver com o liberalismo que professavam. Todos eles, neonazistas. Se você pegar a opinião do Grupo dos Duzentos, você vai ver que aquele rapaz, o filho do dono da Riachuelo, ele é neonazista mesmo e todos eles, naquele grupo, tem pensamentos iguais. Aquilo ali, aquele monte de merda que tem na cabeça dele. Os pais, os avós, vem tudo ali beber na água do neofascismo, só que eles não se reuniam com o Bolsonaro. E nós ficamos com a impressão de que quando eles se reuniam, eles se reuniam com a parte econômica, através do aval do Guedes, nananina, de jeito nenhum. Eles tinham ali o homem certo, na hora certa, para favorecer exatamente o núcleo deste grupo. Embora o grupo tenha uma economia diversificada, eles precisam que o capitalismo financeiro funcione. E o capitalismo financeiro funciona se o PIB aumenta. E o PIB aumenta pelo agronegócio. E o agronegócio é feito por bandidos no Brasil todo. Então o cara tem loja de esportes, o outro tem loja de sapato, mas o capital financeiro é que os comanda. Então eles precisam do núcleo do capital financeiro. E ali está o fazendeiro que queima, o fazendeiro que mata, o fazendeiro que paga jagunço, o fazendeiro que faz o extrativismo. O capitalismo extrativista, portanto, era aquele que não se reunia com o Bolsonaro, que falava por cima. O resto todo ele corrompeu, através de uma psicologia barata. Todavia, chegou um determinado momento que o próprio capitalismo financeiro não sobrevive mais sem Bolsonaro. Não tem mais jeito. Porque ele está deteriorando de tal maneira os outros setores, todos os setores da economia, que ele está cada vez mais reduzindo a economia ao agronegócio. E agronegócio este, que é a única base real do nosso capitalismo financeiro. Bolsonaro é, portanto, um psicólogo do mal, que trucidou evangélicos, militares e pseudocientistas, pseudo-médicos, funcionários públicos. Ele não se importa, ele não se importa em oferecer a própria esposa para conseguir isso. E eis que Filter não se importou nem um pouco, não se fez derrogado. longe, longe, longe das grosserias do Bolsonaro, o capital financeiro, os burgueses, que não são tão menos grosseiros do que ele, mas conseguem, pelo menos, assistir, talvez, um programa que não seja só o Rambo, talvez. Essa gente não gosta de Bolsonaro. Essa gente não gosta de militar. Essa gente, quando vai numa festa e é obrigado a ver militar, eles tampam o nariz. As sociedades onde eles estão, eles não gostam de militar. O militar é bem de baixo. Quer se igualar a eles. Eles não gostam. Mas eles suportaram esta coalizão como já haviam suportado outras coalizões, porque desta vez a coalizão não é formal. Desta vez são amigos do Bolsonaro, em outras palavras, pessoas que ele corrompe, tanto no exército, quanto no campo que sobrou da academia, quanto no próprio campo evangélico, onde ali ele nem precisa corromper. Esta fórmula de trabalho do Bolsonaro, eu já vi bem de perto em outras pessoas. Fazer reuniões para comprometer os outros. E é desta maneira que Bolsonaro vem se sustentando. E é desta maneira que ele vai tentar nos enfrentar nas ruas, à medida que os nossos protestos forem crescendo. Cada vez mais ele vai tentar seduzir aqueles que ele nem precisa chamar, porque eles já estão predispostos a ver. E não se esqueça, gente, soldado de Hitler aparece até no último momento, porque quando Hitler já estava derrotado, as crianças de 16 anos foram chamadas, de 14, de 13, e elas foram. Até porque o cérebro delas era igualzinho ao cérebro dos adultos que estavam com o Bolsonaro até, com o Hitler, até aquele momento. E o mesmo vai acontecer com o Bolsonaro. Ele vai ter quadros para oferecer até o último momento. um rapaz com aquele energúmeno, energúmeno, com aquela cara de energúmeno, que é o filho do dono da Rachuela, é um rapaz que vai com o Bolsonaro para o banheirão até o último momento, porque ele não pensa absolutamente nada diferente do Bolsonaro. Ele é incapaz de entender um livro e o Bolsonaro é incapaz de abrir um livro. Então, a sedução ali é imediata. Imediata. E nós vamos ter que brigar muito, gente, em todas as frentes, em todas as frentes, porque o poder sedutor do mal sempre encontra um ressentido, um fracassado. Veja o caso dos ideólogos todos que eu cito aqui, como todos eles só vivem a partir do momento que eles ganham alguma coisa do Estado e dos governos. Não repararam? Vocês ainda não repararam nisso? Vocês não repararam que todos esses ideólogos que eu cito aqui, principalmente os quatro, todos eles não se sustentam dentro da iniciativa privada? Todos eles precisam de que o aparato estatal o sustente e o aparato estatal dado pelo governo? Vocês não perceberam ainda? Vocês não perceberam que mesmo quando eles trabalham na iniciativa privada, essa iniciativa privada está sendo sustentada pelo governo? Hã? Não perceberam? Os que trabalham na Jovem Pan, vocês pensam que a Jovem Pan se sustenta sem o governo? Os que trabalham na TV Cultura, a TV Cultura é do governo. Os que trabalham na CNN, ora, como é que a CNN veio para o Brasil se não com um pedido do Bolsonaro? Lembram? Aquele acordo do sobrinho do Edir Macedo com a CNN Internacional, com o aval do Bolsonaro? fora a rede de propagandas. Copa Brasil está aí. Na mão de quem? Do Silvio Santos. Quem que pediu? Bolsonaro. Gabriela Prioli, Pondé, Carnal, toda essa catraiada que sustenta o bolsonarismo, que faz o discurso do Olavo de Carvalho, que faz o discurso do desescolarizado, que às vezes aqui e acolá parece ter bom senso, mas rapidamente volta para desmobilizar a fala do povo? Todos eles, gente. Inclusive infiltrados na esquerda, porque alguns deles se dizem anti-bolsonaristas, se dizem de esquerda, ou liberais. Mentira! Mentira! Vocês sabem que o identitarismo é uma força fascista. Todos eles, gente. Depende da atuação do governo para eles sobreviverem. Eles não conseguem fazer absolutamente nada dentro do campo liberal que eles propõem. Nada! Todas as empresas dessa gente é empresa que não paga imposto, que é perdoada pelo governo ou subsidiada. Sem contar o por baixo do pano. E todos eles estão loucos para oferecer para o Bolsonaro aquilo que há de pior neles. Para eles ganharem um cisquinho que cai da mesa. e o engraçado é que alguns deles são até ricos, mas não de berço. E isso faz diferença. É isso, gente. É isso. Há uma capacidade que o mal tem de seduzir. Talvez por isso, gente, a figura do diabo cristão, a figura do demônio dentro da mitologia cristã, tenha feito tanto sucesso na literatura. Eu peço que você dê o like, passe o vídeo para frente, discuta essas questões. Elas vão ser muito úteis para você criar consciência crítica. Dá o like. Faz o comentário na parte fixa também. Daqui a pouco a gente volta. daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.